...segue uma investigação aberta. Todos os suspeitos são inocentes até provarem o contrário. Bom dia, eu gostaria de explicar hoje não só o lado profissional, mas também a perspectiva pessoal sobre este caso. Eu cresci na área leste de Sacramento. Não trancavamos a porta à noite. Andávamos de bicicleta pela rua, era uma época de inocência. E então, em junho de 1976, tudo isso mudou. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Um predador conhecido como estuprador da área leste trouxe terror para o norte da Califórnia. Ele usava uma máscara de esquite em uma arma e sabia que não tinha defesa. Tudo o que eu sentia era medo. De 1976 a 1978, o agressor mascarado estupra 50 mulheres em seus lares tranquilos do subúrbio. Eram pessoas que estavam dormindo em casa. Qualquer um poderia ser uma vítima. Você deve ferir o seu agressor para detê-lo da maneira que você conseguir. Alguns anos depois, o sul da Califórnia enfrenta seu próprio pesadelo quando um criminoso chamado o Perseguidor Noturno Original ataca, matando 10 pessoas. Mais de 100 detetives estão atrás desse sujeito. E ninguém tem pista de quem ele é. Em 2001, a polícia fica surpresa quando o DNA prova que todos os estupros e mortes foram cometidos por um único homem. Dando a um dos criminosos mais procurados do FBI um novo nome. O assassino de Golden State. Esse indivíduo é um dos assassinos em série mais prolíficos na história desse estado, se não deste país. Agora, uma investigação que se estende há quatro décadas está acelerando. A resposta está aí fora. Precisamos de um homem. Mas será que podem pegá-lo antes do tempo se esgotar? Algumas dessas vítimas ainda acham que ele vai voltar para pegá-las. Elas estão com medo. Ele é um pesadelo que ganhou vida. E pode estar em qualquer lugar. O assassino de Golden State. Na manhã do dia 27 de julho de 1981, Debbie Domingo, de 15 anos, está na casa de uma amiga. Ela recebe a ligação de um vizinho dizendo para voltar para a casa imediatamente. Eu entrei numa rua sem saída e olhei e tinha aquela fita amarela. Aí eu pensei, meu Deus, a fita amarela, todos sabem o que significa. Deve ter alguém morto, alguma coisa muito ruim aconteceu. A mãe de Debbie, Sherry Domingo, de 35 anos, e seu namorado, Greg Sanchez, de 27 anos, foram encontrados mortos. Eu queria entrar na minha casa. Eu queria entrar no meu quarto. Eu acho que eu nunca mais voltei no meu quarto, muito menos no dela. Então eu sempre tive dúvidas de como era a cena do crime e se a situação era muito assustadora. Eu fiquei sabendo que foi muito grotesco, mas a minha imaginação, sabe... foi melhor assim. O assassino de Sherry e Greg não foi descoberto por 36 anos. Mas a polícia espera que isso vá mudar. Em 2015, o FBI ofereceu uma recompensa de 50 mil dólares por informações que levassem à captura do assassino de Golden State. A recompensa e o frenesi da mídia colocaram esse caso no centro das atenções. Hoje, uma busca em várias jurisdições pelo assassino notório está em marcha alta, enquanto os detetives estão mais perto de encontrá-lo. No condado de Contracosta, onde ocorreram nove dos ataques brutais, o investigador de casos arquivados, Paul Howless, lidera a investigação. Estou envolvido nesse caso há 23 anos. Eu estava iniciando a minha carreira e comecei a estudar sobre predadores em série. Eu era fascinado por casos arquivados. Então eu pensei, bom, é mais um caso arquivado. E, obviamente, é um predador em série. Vamos ver o que eu posso fazer. Mas com o tempo, ao ler o que este sujeito fazia e vendo a devastação que ele tinha espalhado pela Califórnia, você quase sente uma obrigação pessoal. Eu tenho que pegar esse cara. O número de vítimas pelo Estado é enorme. É surpreendente. Este é um dos piores predadores em série que eu conheço. As mortes do assassino de Golden State começaram em junho de 1977, em Sacramento. Ele cometeu 50 ataques ao norte da Califórnia, todos envolvendo agressões sexuais de mulheres. E depois, ao sul da Califórnia, ele matou 10 pessoas. Eu falei com várias vítimas do caso e eu vejo o quanto ainda estão traumatizadas até hoje e quanto elas precisam se sentir seguras. E eu acredito que esse sujeito provavelmente ainda esteja vivo, baseado na idade cronológica dele, talvez esteja com 60 ou 70 anos. E eu acho que estamos mais perto do que antes. Não há atalhos para solucionar uma onda de crimes desta magnitude. Para seguir novas pistas, os investigadores devem desconstruir seu modus operandi, acompanhar a escalada de seus ataques e examinar as evidências que deixou para trás. Então, eles revisam os crimes do assassino de Golden State desde o começo, quando ele era conhecido como o estuprador da área leste. Estamos aqui há 48 anos. E já morávamos aqui na época que os estupros ocorreram. Eu hoje checo tudo duas vezes. Deixamos sempre as luzes acesas. E dissemos às pessoas na época para trancarem as portas e também as janelas. Carol Daly, uma detetive aposentada do gabinete do xerife de Sacramento, fornece dados inestimáveis dos primeiros ataques. Eu tenho o caderno que guardei ao longo de todos os anos, de pequenas informações sobre o estuprador da área leste. Assim, isso fica fresco na minha mente. Tenho informações confidenciais sobre todos os policiais e as pessoas ao longo dos anos que trabalharam no caso. Todas as vítimas, os endereços, datas, horários. E eu não posso mostrar isso para você. Esta é uma sinopse que eu fiz de dois anos de trabalho nos casos de tudo o que fizemos para tentar identificar o estuprador da área leste. Essa sou eu na época das investigações. Aqui sou eu com a minha arma. É uma Rangemaster. Eu sempre me certifiquei de ter a melhor arma que pudesse, porque não tínhamos armas automáticas na época. A contribuição de Carol Daly para o caso é imensurável e seus relatórios são surpreendentes. Ela fez um tremendo trabalho na época, recolhendo todos os detalhes sobre o agressor. E isso me dá uma melhor compreensão de quem é esse cara. E também que suas vítimas eram sempre mulheres. Acho que ela se conectou às vítimas e conseguiu deixá-las à vontade, o suficiente, para falarem sobre o que esse cara tinha feito com elas. Eu acho que foi depois do quarto ou quinto estupro que nós percebemos que se tratava de um caso em série. Nós tínhamos um homem que estava atacando usando sempre o mesmo método. E era diferente dos outros estupros. Era sempre um ataque surpresa. Elas estavam dormindo, ele estava ao pé da cama, com a lanterna acesa em seus olhos. Geralmente tinha uma arma e sempre usava uma máscara de esqui. Ele andava de um lado para o outro, atormentando a vítima, várias e várias vezes. Estuprando, agredindo sexualmente, fazendo ameaças com os dentes cerrados, um sussurro rouco. Não se mexa, não se mexa, eu vou te matar, eu vou te matar. Eu disse para não se mexer. Se você se mexer, eu te mato. A cena do primeiro crime que eu acompanhei foi o caso de Jane Carson. Nossa casa era em Citrus Heights. Ficava uns 30 minutos de sacramento. Era a nossa primeira casa. Era uma vizinhança boa, tranquila, calma. Eu tinha 30 anos. Na época, eu tinha um bebê de 3 anos e era esposa de um militar. E eu também estava estudando para me formar em enfermagem. Eu fui a vítima número 5. Eram 6 e meia da manhã. Eu estava deitada com o meu filho. Eu ouvia a porta da garagem se fechar e eu sabia que o meu marido tinha saído para o trabalho. E depois de uns 2 minutos, eu ouvi passos na direção do meu quarto. E eu me lembro do brilho forte de uma luz nos meus olhos. E tudo o que eu pude ver foi a máscara de esqui e a faca de açougueiro. E ele disse, Calha a boca, calha a boca ou eu vou te matar. Com os dentes bem cerrados. Então, dá para imaginar o meu medo. Principalmente com o meu filho deitado bem ali do meu lado. Depois, ele começou a me amarrar. Primeiro os meus tornozelos, depois os meus pulsos. Me pôs uma venda e enfiou um pano na minha boca para que eu não pudesse falar. E depois ele foi fazer a mesma coisa com o meu filho. É difícil de descrever. Ainda mais com seu filho de 3 anos ao lado. É difícil de descrever o medo. Depois, ele começou a soltar os meus tornozelos. E foi quando eu percebi por que ele estava ali. Se se mexer, eu mato seu filho. Eu tentei colocar a mão no meu filho, que estava perto, e ele tinha sumido. O que tinha feito com ele, onde tinha colocado ele, o que ia fazer depois. Tudo o que eu sentia era medo. Meu coração batia tão acelerado que parecia que ia sair do peito. No dia 5 de outubro de 1976, Jane Carson é a quinta vítima do estuprador da área leste. No decorrer do ataque, Jane percebe que o filho de 3 anos tinha sumido do lado dela. Depois que ele me estuprou, o meu foco era... Cadê o meu filho? E o que esse maluco vai fazer agora? Então, ele foi para a cozinha. Ele começou a mexer nos potes, nas panelas, abriu a geladeira e... Aí ele voltava e ficava me olhando. E ele falava para mim, se você se mexer, se eu ouvir algum barulho, eu venho aqui e mato você. Ele fez isso várias vezes. Geladeira, potes, panelas... Depois de um tempo, eu consegui tirar a venda e... comecei a perceber que eu não estava mais ouvindo nada. E aí vi que ele tinha colocado o meu filho do meu lado. Jane acredita que o estuprador ficou em sua casa por quase duas horas antes de finalmente ir embora em silêncio. Saí mancando pelo corredor. Com o meu filho atrás de mim. Fomos até a porta da frente, onde o estuprador tinha colocado uma cadeira presa por baixo da maçaneta da porta. Era impossível eu abrir. Assim, não podíamos escapar e ninguém conseguia entrar. Depois fomos para os fundos, onde a porta de vidro de correr estava aberta. Ele deve ter escapado pelo nosso quintal. Nós demos a volta e fomos para a frente da casa onde ficava o portão. Eu abri o portão e gritei pela vizinha. A vizinha veio, nos levou para a casa dela, ligou para a polícia. E eu estava em choque. Eu não conseguia. Quer dizer, eu estava muito feliz por estar viva, mas ao mesmo tempo, era uma coisa surreal. Era como um pesadelo. O tempo todo que o estuprador da área leste ficou na casa foi muito diferente de qualquer outro estupro que tivemos. A maioria dos estupradores entram por uma porta destrancada, uma janela aberta, realizam o estupro, talvez cometam um roubo e vão embora. O estuprador da área leste geralmente passava duas ou três horas na casa, fazendo ameaças durante toda a agressão. Houve momentos em que as vítimas tinham certeza de que o estuprador tinha saído da casa, mas quando começavam a se mexer, ele estava bem ali. Eu disse para não se mexer. Eu só queria que ele soubesse o medo que ele me fez passar. E eu quero fazer perguntas para ele. Onde você me viu? Há quanto tempo estava me seguindo? Sabe, por que eu? Quando a Jane conseguiu se libertar, ela pediu ajuda e uma vizinha foi até lá e desamarrou ela. Então nós encontramos ela na casa da vizinha. Meu objetivo de estar na cena do crime era estar com ela, dar todo o apoio emocional que ela precisasse e acompanhar ela até o hospital, onde ela realizaria todos os exames e entrevistar ela para obter o máximo possível de detalhes do caso. O meu foco principal era tentar reunir todos os detalhes, tudo o que pudéssemos reunir para identificar o suspeito. As vítimas descrevem o agressor como um homem branco, um em 75, cerca de 75 quilos com um corpo atlético. Baseado no som de sua voz, eles estimam que a idade dele seja entre 18 e 30 anos. Quando você está entrevistando uma vítima de estupro, há muitas perguntas que precisam ser feitas para que ela desabafe o máximo possível. É uma coisa muito difícil falar sobre uma agressão sexual. Eu faço com que elas me contem o que aconteceu e depois eu pergunto se lembram de mais alguma coisa. Algumas das vítimas acharam que ele tinha o pênis imaturamente pequeno, o que se tornou uma grande questão nessa investigação. E, sim, eu conheço uma vítima que, até hoje, nunca admitiu que a cópula oral fosse parte do ato porque foi uma coisa muito constrangedora para ela. Então, por mais que pense que está tudo completo e que obteve todas as informações, anos depois, você sabe que ainda existe alguma coisa que a vítima não quis revelar, porque foi muito constrangedor. Depois de estuprar Jane, o estuprador continua atacando o sacramento em um nível alarmante, na frequência de uma vez por semana. Com o tempo, suas idiosincrasias tornaram-se claras. Parte do método dele era roubar coisas da casa. Então, ele roubava habilitações, fotos, joias, dinheiro. Essas aqui eram algumas das caixas de joias da vítima onde o agressor remexeu. Ele roubou o que eu chamo de indícios. Eram vários cartões e outras coisas que estavam na carteira da vítima. Alguns dos itens que ele roubou são muito originais. Alguns deles têm nomes, alguns têm iniciais das pessoas, as datas de casamento. Ele tirou fotos de alguns álbuns. E nós estamos constantemente à procura desses itens. O detetive vasculha a cena do crime atrás de digitais. Mas o estuprador quase sempre usa luvas. Mesmo assim, ele deixa outras pistas para trás que dão indícios de quem ele é. Temos uma foto de uma lata de refrigerante descartada na área dos fundos. O estuprador da área leste geralmente bebe e come a comida da vítima. Isso é uma característica. Ele tem o controle, ele tem o poder sobre as vítimas e ele quer se sentir em casa. Reunir as pistas deixada pelo estuprador da área leste poderia ser a resposta para pegá-lo. E o caso é tão complexo que até os cidadãos comuns se tornam obcecados em resolvê-lo. Muitas pessoas deram início a uma investigação particular e tiraram suas próprias teorias e elas mandaram informações para nós. A autora criminalista Michele McNamara trabalhou sozinha neste caso durante anos. Ela mandava pistas para a polícia à medida que as encontrava. McNamara morreu inesperadamente em 2016. Mas uma comunidade de cidadãos detetives dedicados continua a estudar o caso. Algumas pessoas são extremamente inteligentes e elas contribuíram bastante para a investigação. Mike Mofford é um blogueiro de crimes de verdade e transmite um podcast. Nesse caso, você começa a olhar o mapa, olha para alguns lugares, depois as coisas começam a fazer sentido na sua cabeça e você começa a se sentir envolvido para descobrir alguma coisa. O que é maluco sobre esse caso é que tem muita informação, foram muitos ataques e tem muitas pistas que não foram seguidas. Poderia ser facilmente um cidadão detetive que descobrisse uma pista que fosse capaz de solucionar o caso. Cidadãos detetives geralmente se reúnem para desvendar pistas interessantes. Neste caso, analisar uma prova que foi descoberta perto de uma das cenas do crime em 1978. E aí, recebeu o meu e-mail? Recebi. Eu estava ansioso para ver essa insígnia. É, eu trouxe a fotografia da insígnia. Uau! Com certeza é uma versão bem melhor do que a que eu tinha visto. A insígnia é uma das poucas provas que a polícia liberou para o público. Essa é uma das minhas provas prediletas porque temos pouquíssimas provas físicas. E eu acredito que ainda existam algumas pistas que não foram muito investigadas. Então, eu espero que isso nos leve a alguém. Mike e Keefe se perguntam se a insígnia foi deixada pelo estuprador da área leste. E neste caso, ela poderia revelar algo sobre sua ocupação? Qualquer uma dessas pequenas provas poderia ser aquela que vai solucionar o caso de vez. Os cidadãos detetives Mike Morford e Keefe Comos estão acompanhando a insígnia que foi encontrada em 1978 em uma das cenas de crime do estuprador da área leste. Uma coisa que você vê logo de cara é que é uma estrela de sete pontas. Isso. E tem o logo do estado da Califórnia aí. Exato. Parece que pode ser uma insígnia de algum oficial. O que você acha? Está escrito agente especial aqui na lateral. Parece que tem espaço para o número de série ou da insígnia, mas não tem nada escrito. Tem uns caminhos que a gente pode explorar para descobrir as origens disso ou falar com alguém que colecione ou seja especialista em insígnias. Bom, nós podemos dizer que é um colecionador ou um historiador de polícia. Uma das coisas que eu gostaria muito de responder com certeza é se isso vai nos indicar que ele tem uma carreira na polícia. Claro, se conseguirmos descobrir a profissão dele, isso pode nos levar até a casa dele. Será que o estuprador da área leste é um policial? É uma teoria que os investigadores consideram desde o início. Tinham muitas pessoas que achavam que ele era do meio policial porque ele sabia de tudo o que acontecia. Era o que parecia. Por exemplo, o agressor sempre conseguia enganar os policiais. Começamos a usar policiais à paisana que andavam de bicicleta na área do Rancho Córdoba e no dique do American River. No condado de Sacramento, você tem o American River que desce e divide o estado. Então, existem apenas quatro maneiras de atravessar o rio. Nós tínhamos viaturas nas pontes no caso de receber uma chamada de estupro e eles poderiam pegar as placas dos veículos e tentar identificá-lo. Apesar das rondas constantes, o estuprador da área leste nunca foi preso. Muitas vezes, os policiais achavam que tinham visto ele, mas ele simplesmente desaparecia. Era muito rápido. Ele pulava cercas, entrava no quintal das casas, os policiais viam ele e de repente ele sumia. Então, sabíamos que era muito ágil. O criminoso era conhecido não apenas por sua agilidade física, mas também por planejar cuidadosamente seus ataques. Ambas são habilidades que poderiam ter sido aprendidas no treinamento tático. Hoje, o investigador de casos arquivados, Paul Hollis, continua a sua busca para saber mais sobre as estratégias de perseguição do agressor. É no próximo cruzamento. Vamos lá? Eu cheguei ao ponto de visitar todas as cenas de crime do caso e muitas dessas cenas eu visitei várias vezes. Tentei me colocar no lugar do estuprador da área leste. Por que esse local? Ele era mais isolado? Tinha o acesso mais fácil? Ele tinha um ponto de vista de onde podia ver, onde estavam os pais, onde estavam as crianças, o que estavam fazendo? Esta abordagem calculista do estuprador certamente indica um nível de habilidade acima de um perseguidor mediano. Ele demonstra em certos momentos ter uma quantidade enorme de informações sobre o que está acontecendo nessas casas. E o exemplo mais notável disso é o ataque de número 9 que havia em Sacramento. Era mais ou menos seis e meia da noite. Uma adolescente saiu sozinha de casa. Ela devia ter um encontro com o namorado naquela noite. Então, antes dos pais chegarem em casa, ela já teria saído. O agressor entra e imediatamente leva ela para fora de casa, para o quintal onde ele amarra ela. Ele volta para dentro da casa, desliga a TV e tranca as portas. Ele coloca a tela de volta na janela que foi por onde ele conseguiu entrar na casa e ajeita a casa para fazer parecer que a vítima tinha saído. Nesse momento, ele leva aquela vítima para um canal e caminha 180 metros com ela e leva ela para longe de onde os pais iriam retornar. Então, agora, ele deixou ela isolada para passar um tempo com ela. Mas ele tirou um tempo para arrumar a casa. Assim, os pais iriam pensar que a filha tinha saído para um encontro. Como é que ele sabia o que acontecia dentro daquela casa? Ele parecia ser um criminoso muito organizado. Acredito que seja alguém que fazia anotações enquanto estava à espreita. Na verdade, canetas foram encontradas em dois locais de sacramento. Eu acho que ele fez anotações sobre como a casa era trancada, que tipo de visibilidade ela tinha, sei lá, como ele iria se aproximar da casa ou sair daquela casa. Ele devia rondar vários bairros ao mesmo tempo e fazia anotações para manter tudo em ordem. Após 13 ataques, a polícia está convencida de que está lidando com um agressor sofisticado. Mas em fevereiro de 1977, ele é colocado à prova quando fica cara a cara com um jovem corredor de cross-country chamado Rodney Miller. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Foi surreal. Eu não podia acreditar no que estávamos passando. Ela ouviu alguma coisa no quintal da casa. Ouviu um estalo na nossa... Na churrasqueira. Na churrasqueira lá fora. Na churrasqueira, isso. Eu olhei e tinha um cara com um capuz e ele correu para o nosso quintal e saiu e eu chamei você. Eu vi ele. E você viu ele. É. E você foi atrás dele. Eu pensei que se alcançássemos ele, levaríamos para casa. E ao contar para os pais, ele iria apanhar. É o que estavam fazendo no meu quintal. Mas não fomos tão longe assim. Não levamos a pior. Ele saiu correndo, pulou sobre a cerca para o quintal do vizinho. Achei que ele fosse pular de volta no terreno. Então, tentei bloquear por aqui. E eu o vi. Ele saiu duas casas abaixo, pulou a cerca na frente e correu para o terreno. Eu estava aqui olhando para ele. e era um rapaz da minha idade, do mesmo tamanho. Eu disse, o que vai fazer? E ele estava pulando de um lado para o outro. Não sabia o que queria fazer. Ele correu por ali. Eu disse, droga, comecei a correr na direção dele. Ele saiu correndo em volta da casa e eu o agarrei antes que pulasse a cerca. Segurei no pé dele. Ele passou e caiu. Eu levantei e me preparei para pular em cima dele. Foi quando ouvi o gatilho, mas não consegui parar. E foi quando ele atirou em mim e eu caí no chão de costas. A bala passou bem aqui. Você foi cortada. Esse é o buraco. É bem em cima do umbigo e o corte desceu até onde precisou cortar. Foi mesmo uma experiência e tanto foi assustador. Está tudo bem. Bom, a pessoa estava caída no terreno e a grama estava toda amassada. Então, a polícia sabia que ele estava ali há algum tempo investigando a área. Ele estava fazendo vigilância. Sabe, a polícia tirou fotos das pegadas que estavam lá no meio do terreno. Isso mesmo. Eu lembro disso. É exato. E eles compararam com a pegada do estuprador da área leste. Estava nos arquivos. E era idêntica. As pegadas do cara eram idênticas. Nunca se descobriu quem é que ele estava observando. Só podia ser um tipo de... algum tipo de militar, né? Porque ele tem muitas habilidades que a maioria das pessoas não tem. Ele era meticuloso. Eu me sinto muito mal pelas outras pessoas. Essas que foram atacadas, estupradas e se perderam por causa desse homem. Eu espero que mais pessoas falem sobre isso para encontrarmos ele e encerrar o caso. Há muitas pessoas nesta área que foram violentadas por ele ou mortas. Os ataques formulados, agilidade física e a familiaridade com armas de fogo podem apontar para outra associação, a militar. Cinco dos primeiros 16 ataques ocorreram no bairro de Córdoba, Middles, que fica do outro lado da autoestrada da base da Força Aérea. E no quinto ataque, ele escolhe Jane Carson. E o marido dela era um capitão da Força Aérea. Em alguns casos, ele estava usando o que descreveram como botas militares ou botas para a selva. Ele atacou muitas vezes e parecia sempre conseguir escapar, mesmo tendo em sacramento naquela época muitos recursos da polícia na região para tentar pegá-lo. Os cidadãos detetives esperam que a insígnia que estão investigando forneça algumas respostas. A gente está procurando outras insígnias na internet tentando descobrir a origem da insígnia e que significado ela tem. Depois de olhar tantas insígnias da Califórnia, muitas possuem essa estrela de sete pontas, mas eu não encontrei nada exatamente como essa aqui. Enquanto isso, Keith Comos espera uma ligação de retorno de um historiador da Califórnia. Esse homem escreveu dois livros sobre o assunto. Ele sabe tudo o que se pode imaginar sobre insígnias da Califórnia. Enquanto espera, ele olha mais alguns dados na internet. A minha primeira parada é no site da polícia de San José, que é o lugar onde eles têm um grande histórico das diferentes insígnias para as diferentes agências de polícia ao longo da história. Eu não descobri muita coisa, o que é meio decepcionante, porque eu esperava que tivesse uma conexão, mas parece que não tem nenhuma. As buscas de Mike e Keith acabam não dando em nada. Obrigado por ligar. Ou melhor, até receberem uma ligação de volta. Eu tinha acabado de falar com um especialista em insígnias. Ele é a autoridade máxima sobre as insígnias da polícia, sobretudo as da Califórnia. E imediatamente ele sabia que insígnia era essa. Mike Morford e Keith Comos estão investigando uma insígnia que acham que pode ligar o estuprador da área leste com a polícia ou os militares. Obrigado por ligar. Depois de falar com um historiador da Califórnia, Keith tinha uma informação importante. Ele sabia imediatamente que insígnia era essa. Não é uma insígnia de valor e nem é uma insígnia comumente usada. Todas as fontes e os especialistas estão dizendo que essa era usada no mínimo por um guarda de segurança. Ao contrário, o emblema direciona a investigação para longe da polícia e das teorias militares. Nenhum policial ou agente teria uma insígnia como essa. É outro achado para os arquivos do caso, mas não é uma resposta definitiva. Enquanto isso, o investigador Paul Rowles tem suas próprias ideias sobre esta teoria. se eu acho que esse agressor pode ter tido experiência nas Forças Armadas, eu acho sim. Quando você olha para essa geração, esse indivíduo provavelmente estava se formando no ensino médio no final dos anos 60 e início dos 70. E o que estava acontecendo? Tivemos a guerra do Vietnã e os homens dessa idade estavam sendo recrutados. Então, a maioria dos suspeitos que eu investiguei ou estava no exército porque foram convocados ou tinham entrado para a Guarda Nacional. Eles cumpriram sua obrigação militar. homens dessa idade tinham que fazer isso. Mas vendo pelo lado da polícia, não tem nada que indique que esse cara tem alguma coisa além de ser uma pessoa inteligente que teve condições de descobrir e de aprender essas habilidades durante a execução desses crimes. E não é preciso que alguém tenha estado no exército ou na polícia para fazer isso. embora o estuprador da área leste talvez não esteja se escondendo nas patentes das forças armadas, ele era conhecido por usar muitas táticas para ocultar sua verdadeira identidade. Existem indicadores verbais e comportamentais de que ele estava encenando durante os ataques. Ele ficava falando coisas para as vítimas que sabia que contariam para a polícia como não fala para eles que você viu a minha van estacionada lá fora. Ele falava para as vítimas sobre ter uma van várias e várias vezes durante o ataque. Posso garantir que ele nunca dirigiu uma van mas ele estava tentando levar a polícia a procurar uma van ao invés de qualquer outro veículo que ele pudesse estar dirigindo. O estuprador é bastante ciente de como se apresenta ao público. Ele tenta pintar um retrato enganador. Porém, às vezes suas ações são puramente egocêntricas. Tinha um artigo de jornal no Sacramento Bee que afirmava que esse sujeito nunca atacava quando tinha um homem em casa. Em um dos ataques tinha um homem em casa. Então pareceu que ele leu aquele artigo de jornal e aí ele pensou tudo bem eu posso fazer isso. A partir daquele ponto em mais ou menos dois terços dos ataques tinha um homem presente. foi muito sadismo. As vítimas do sexo masculino eram amarradas deitadas de barriga para baixo com as mãos amarradas atrás das costas e os pés amarrados. Então colocava pratos nas costas deles. Enquanto estivesse no outro quarto cometendo agressão sexual se eles se mexessem ouviriam os pratos. E ele dizia se eu ouvir barulho dos pratos eu vou vir aqui matar você e matar sua esposa. Enquanto o homem estava lá sabendo que a sua esposa ou namorada estava sendo atacada passava por uma experiência emocional muito difícil de lidar. Às vezes tinham crianças na casa que viam um estuprador. Tinha sempre a mulher agredida e também o homem que não podia fazer absolutamente nada. Então muitas vezes a casa inteira ficava traumatizada e aterrorizada. Esse artigo de jornal indiretamente acabou desafiando ele e eu acho que ele sentiu que isso era um pouco contra ele e contra a masculinidade dele. Ele nunca ataca quando tem um homem presente. Ah é? Eu posso fazer isso e vou mostrar para eles que eu sou capaz de fazer isso. Nós eliminamos seis mil suspeitos. Tínhamos uma lista contínua de suspeitos que não podíamos identificar. Então, assim que ocorria um estupro, avisávamos os policiais da patrulha e eles iam imediatamente para a casa do suspeito para fazer contato. E se ele estivesse lá, era a única maneira que tínhamos de eliminar ele como suspeito. A cada ataque, o estuprador da área leste parece estar ganhando confiança e alimentando seu desejo de aterrorizar o máximo de pessoas que pudesse. E em abril de 1977, ele estava só começando. Em menos de um ano, o estuprador da área leste de Sacramento ataca mais de 20 vezes. e após o ataque brutal contra um casal em abril de 1977, ele mostra sua capacidade para um novo nível de terror psicológico. Não tinha mais nada de normal porque Sacramento estava em estado de medo. Você pretende se precaver? Eu coloquei trancas nas portas de olho mágico semana passada. Eu não sei, eu tenho uma arma, mas eu ainda não me sinto segura ficando em casa sozinha. Imagino que muitas mulheres por aqui estejam com medo e preocupadas. Seria bom se elas pudessem conhecer a rotina umas das outras das vizinhas e avisar se virem alguma coisa suspeita. Meu marido, meu filho e eu dormíamos juntos na nossa cama king size. parecia um dia parecia um dia como outro qualquer tinha um novo relato de estupro no jornal. Como todo mundo estava comprando armas, a nossa taxa de assalto caiu. Não tinha um ladrão que quisesse entrar em uma casa com alguém dentro com medo de ser baleado. E existiam tantos boatos na comunidade que o xerife decidiu que deveríamos fazer algumas reuniões públicas. precisávamos tentar acalmar a nossa comunidade da melhor maneira possível. Se você vai se defender, você deve ferir o seu agressor. E eu não falo de apenas ferir porque nesse caso você vai deixá-lo mais bravo, mas você deve ferir o suficiente para incapacitar ele de qualquer maneira. Em uma reunião da comunidade, um homem se levantou e disse que ele não conseguia acreditar que uma agressão pudesse ocorrer com duas pessoas ou mais na casa e que ninguém fosse capaz de impedir. Vários meses depois, ele e a esposa foram vítimas do estuprador da área leste, provavelmente uma das piores agressões de todo o caso de estupro. Eu sei que o nosso agressor é uma pessoa muito vingativa, então, quando este homem se levantou e começou a dar declarações, naquela hora, o sujeito disse eu vou mostrar para você. Nós tínhamos muitos policiais a paisana lá. Tínhamos policiais nas ruas observando as pessoas, como ele entrou na reunião, onde estava sentado. Nós não temos ideia, mas sim, acredito sinceramente que ele estava na nossa reunião e acho que seguiu eles até em casa. o ataque depois da reunião da comunidade traz à luz uma concretização aterrorizante. O agressor está escondido entre eles, à vista. Quando você olha para onde esses ataques estavam acontecendo, você vê que este é um agressor que está muito confortável na classe média e está geralmente atacando em locais de classe média e classe alta. isso me diz que esse sujeito não deve estar fora desse tipo demográfico ou ele cresceu nesse tipo de bairro ou veio depois de adulto. Esse é o tipo de vizinhança em que ele vive. O carro dele se encaixa naquele bairro. As roupas dele combinam com o bairro. Então, as pessoas nesse tipo de bairro não veem esse cara. Ele vai e vem porque ele se mistura. Ele se parece com essas pessoas. As pessoas durante anos viveram ao lado de um vizinho, eram cidadãos comuns, casaram, tiveram família e depois ficaram presas em casa por causa de um assassino. Eu acreditei o tempo todo que alguém sabia quem era o estuprador, seja a mãe, a namorada ou amigo próximo. Nós tínhamos muitas informações sobre ele, sobre as roupas dele e sabíamos que ele usava um sapato tamanho 40. Era alguém que estava pegando as bugigangas de todos os estupros. Fotos, carteiras de motoristas, joias, ele tinha tudo isso. Eu acho que alguém conhecia ele e essa pessoa ou é falecida ou simplesmente escolheu não se apresentar. Por 40 anos, ele brincou com a polícia e acabou ganhando. Eu acredito que isso vai reforçar a confiança dele de que ele é capaz de vencer. Eu acho que se ele ainda estiver vivo deve estar acompanhando o que sai na internet e o que aparece na mídia. E ele está percebendo que talvez a polícia vá conseguir alcançá-lo. Alô? Eu vou matar você. No próximo episódio de O Assassino de Golden State. Ele veio até mim e apertou com muita força e falou você quer que eu arranque a sua orelha? Ele estava se tornando mais cruel nas suas agressões e realmente achamos que ele progredia para o assassinato. O colchão onde a Janelle foi morta estava bem ali no gramado da frente e tinha muito sangue. Duas das peças parecem redações. Depois tinha um diagrama desenhado à mão. Essa pessoa tem algum entendimento sobre como criar um projeto bastante complexo. Sim. É só uma questão de tempo. A gente vai solucionar esse caso e pegar esse sujeito. Versão brasileira DPN Santos